Como é que eu utilizei a técnica do 5S para ser aprovado nos concursos da Polícia Civil de São Paulo? Quer saber? Então fica comigo até o final desse vídeo. Ah, esquece, acho que você nem sabe o que é 5S, né? Enfim, vou te contar. Agora no dia 22 de maio a gente vai ter uma prova do concurso da Polícia Civil, você deve estar sabendo, óbvio, né? 1.600 vagas para o Escrivão, 900 para o Investigador, e a previsão é que eles chamem o dobro. Após isso, tem mais concursos, Luiz? Existe uma expectativa, sim, para concursos de nível médio e também novos concursos superiores, tá? Independentemente de qual concurso vai abrir, o fato é que eu estou aqui para te ajudar, Então se você quiser a minha ajuda, já sabe o que tem que fazer, né? Matíclas abertas, só clicar no botão Saiba Mais, certo? Mas antes, se você não me conhece, chegou aqui agora, Caio de Paraquedas, meu nome é Luiz Costa, sou professor e especialista nos concursos da Polícia Civil e aprovado nas duas carreiras mais concorridas dessa belíssima instituição. E vou te ajudar a conquistar o seu distintivo. Já não esquece pra mim, clica no like, por favor. Like, veja se você está inscrito no canal. Siga o que o tio está falando, tá bom? Eu estou te ajudando, pô. Então me ajuda a te ajudar, como diz o Tropo de Elite. Eu nem sei se isso é falado no Tropo de Elite, mas depois você vê lá. Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Guerreiros e guerreiras, estamos então nos preparando para uma prova ou para um novo concurso. Independentemente de estar se preparando para um novo concurso ou para essa prova agora, estudar para um concurso pode ser considerado literalmente um trabalho. Hoje tem lugares que a pessoa literalmente baixa o cartão para estudar, entra às 8, sai às 8 horas, cara. Olha que interessante, o concurso é uma oportunidade da sua vida melhorar, você conseguir estabilidade, orgulho da profissão, um salário justo, pensar numa aposentadoria. Agora, calma, se preparar bem é outra coisa e eu vou te explicar como é que você vai fazer isso aí. Tem solução fácil e simples, a gente vai adaptar o método 5S para a sua preparação nos concursos. E antes de eu começar o vídeo, então, o que é isso, negócio de metodologia 5S? Eu vou falar japonês hoje ainda, hein? Cara, 5S nada mais é do que uma metodologia que quando bem aplicada te auxilia na organização, limpeza, no uso dos recursos corretos para estudar, elimina coisas que não vão servir para nada e aumenta a sua produtividade. O conceito desse método vem para quebrar um antigo paradigma utilizado por diversas pessoas, concurseiros mais experientes que nunca passaram em nada e que acham que vão ficar estudando usando a mesma maneira, a mesma forma e que uma hora vão acabar passando pela força, pela raiva e não é bem por aí. Tais afirmativas aí que vai passar pela raiva, acaba sendo quebrada pelo método 5S. Porque o método 5S tira o que não precisa e aumenta a produtividade. Então, sem dúvida nenhuma, quer ser mais produtivo? Então se prepara aí para a gente falar os cinco censos aí que vão guiar os seus estudos nesse momento com uma aprovação na Polícia Civil de São Paulo. Vambora? O primeiro deles é o SERI, ou SERI, nem sei como é que fala isso aí, é o senso de utilização, cara. É colocar a ordem no seu ambiente de estudos. Primeira etapa do 5S, por mais que seja simples e fácil de aplicada, mas tem muita importância, tá? Ela vai ajudar você a continuar nas outras. O que é útil para você ali em cima da sua mesa para estudar e o que não é? Quais livros são úteis, quais não são? Quais cadernos são úteis, quais não são? É tirar a caneta velha, caderno velho, livro velho, tira, remove, cara. Você está entendendo? O que vai ser utilizado? Porque isso aí vai reduzir possíveis registrações, vai abrir espaço para você colocar coisas novas ali, para aumentar a sua produtividade. E além disso, o que é útil? Um celular ali talvez seria útil? Uma rede social aberta é útil? Aquela luzinha que está girando é útil para você? Tem que pensar sobre isso aí, senso de utilização. Vamos lá para o segundo senso, senso de organização, seitom. Organizar o espaço de estudos aí, literalmente, né? Então organizar, tirar o que não é necessário e agora manter tudo nos lugares corretos. Layout, tem que ter um layout, olha que bonito, layout. O que que fica o quê? Quando você precisa de um livro, está fácil de pegar? Quando você precisa de um caderno, está fácil de pegar? Quando você precisa de uma caneta total, está fácil de pegar? Você consegue se localizar fácil ali, cara? Organização é muito importante para o estudo eficiente, porque torna tudo acessível, com lugares definidos, evita perda de tempo, ficar procurando coisas, procurando ali, procurando caderno. Isso gasta um tempo lascado. Uma sugestão seria usar caixa de organizadora, pasta para organizar caderno, por exemplo. Até o tipo de iluminação, ela tem que estar posicionada no lugar correto para não ficar mudando na hora de estudar, cara. Colocar post-its, colocar uma caneta no lugar certo. Eu tinha o lugar certinho para as bic, para as canetinhas e grifar texto. Importantíssimo, cara. Terceiro senso de limpeza, o seixo, limpe e evite sujar. Ter bom senso de limpeza significa consertar o seu meio de estudo limpo. Não deixe embalagem salgadinha em seu porco. Não fique deixando garrafa, copo. Manter a mesa limpa, cara. Caso você for se alimentar, põe um toalhinho, põe ali embaixo. Você vai perceber que isso também faz diferença. Quarto senso. Quero saber se você faz. Comenta aqui abaixo para mim, sem mentir. É o senso de saúde. Ou o seiketsu, o seikitsu, sei lá como é que fala essa joça. Cada uma das etapas anteriores se complementam, certo? Tudo que vai ser utilizado, você deixa. O que não vai, tira. Cara, imagina o seguinte. Uma saúde, a gente está falando de saúde, mas imagina uma linha de produção do McDonald's se fosse desorganizada. O quanto custaria a saúde ali da pessoa, né? Porque aquelas pessoas que estão trabalhando no sistema que funciona, elas precisam também estar cuidadas dentro do seu mental, dentro do seu físico. Então não basta ter uma linha organizada, tudo que a gente já falou, se você não cuida da sua saúde, do seu físico, da sua mente. Já faz exercício físico? Primeira coisa. Ah, mas está aberto. Beleza, mas faz, cara. Faz meditação? Não sei, faz, cara. Aprenda a se alongar, a se hidratar. Cuide-se bem. Você é o seu maior patrimônio. Quinto senso de autodisciplina. É o Shichisuki. Ó, preço meio japonês. Faça dessas atitudes um hábito. Cara, a última fase do programa 5S é definida pelo comprometimento com as etapas anteriores. Mesmo sendo criado benefícios conjuntos, esse senso é composto por padrões. Padrões, atitudes e habilidades. Então você vai entender que a disciplina, ela está ligada com hábitos. É fazer a mesma coisa todo dia, quer queira, quer não. Vou te contar um segredo quando você faz isso, o que acontece? O seu gasto energético cerebral, ele diminui, cara. Então fazer no começo as coisas dói, é difícil. Por quê? Porque o gasto de energia cerebral é alto. Quanto mais você faz, mais vai pra uma outra área do seu cérebro, chamada hábito, e menos gasto de energia cerebral você tem. Aí vai dar a impressão que é mais fácil. E literalmente é. Você entendeu? Por que o senso quinto de disciplina é muito importante? Cara, espero que eu tenha ajudado todos vocês aí. Beleza? Agora, quero ver se você sabe repetir os cinco sensos aí em japonês. Duvido. Eu quero que você comente aí. Já está utilizando? Sabia o que era 5S? Você acha útil? Você acha que não é? Eu imprimi na época do meu escritório e coloquei ali. Aí eu ficava olhando pra eles pra saber o que eu estava fazendo, cara. Por quê? Eu sou uma pessoa literalmente assim, tarada por alta produtividade e por grandes resultados. E literalmente o grande resultado é o seu distintivo. Terminando o vídeo aí, mas antes de terminar, eu já te falo uma coisa. Você já está se preparando em algum curso, alguma coisa? Luiz, eu estou, mas é outro. Não é um negócio bom focado como é no QG. Então tem um botãozinho aqui, que esse botãozinho que está aqui abaixo, que está escrito matrículas abertas, na verdade não é matrículas abertas não. Esse botãozinho significa, Luiz, vamos juntos conquistar o meu distintivo. Eu posso contar com a sua ajuda? Cara, você pode contar com a minha ajuda, eu estou aqui. É só clicar no botão, fazer sua inscrição e a gente vai junto. Beleza? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e comentar, por favor. Quanto mais você comenta, mais o YouTube entrega nossos vídeos. Certinho? Grande abraço, força e honra e até o próximo vídeo.